O coração trabalha bombeando o sangue para todo o organismo, e o funcionamento correto do próprio órgão também depende de um suprimento constante de sangue. O líquido vermelho chega pelas coronárias, que são duas ramificações da aorta, a principal artéria do corpo. Pessoas com hipertensão, colesterol alto ou com hábito de fumar, costumam sofrer lesões nas paredes internas das artérias coronárias. Com o tempo, uma placa de gordura se deposita ali. Isso diminui e chega até a bloquear o fluxo sanguíneo. Essa obstrução causa dor no peito e pode até resultar num infarto. Uma das saídas para evitar problemas mais graves é a operação de ponte de safena. A cirurgia começa quando os médicos retiram um trecho da safena magna, uma veia superficial que nós temos nas pernas. Esse pedaço de veia não fará falta a circulação dos membros inferiores. Outros vasos acumulam sua função tranquilamente. Na operação, o pedaço de safena é costurado na horta e na coronária, logo após o local onde está a obstrução. Ele funciona literalmente como ponte e, assim, permite que o coração continue recebendo sua dose de oxigênio e nutrientes para bater direito. O coração suporta até quatro ou cinco pontes. Após a cirurgia, é preciso controlar a pressão e o colesterol com bastante firmeza. Uma década depois, metade dos novos vasos tem excesso de gordura em suas paredes internas. Mas para evitar tanto estresse, o ideal mesmo é adotar uma vida saudável, com uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física. Essas atitudes ajudam a evitar cirurgias e muitos outros problemas para o coração. Legenda Adriana Zanotto